Gente, um incêndio de grande proporção foi registrado às margens da MGC 452, próximo ali à cidade de Tupaciguara. Ao todo foram queimados mais de 100 hectares de vegetação e a Tânia Costa tem informações. Que dó, hein, Tânia? Pois é, Mônica, e a gente sabe que o fogo se alastra rapidamente, causando muito estrago, né? As chamas altas puderam ser vistas de longe e a fumaça ali no local muito intensa, prejudicando muita visibilidade no local, né? 40 brigadistas trabalharam no combate às chamas, foram utilizados 15 caminhões-pipa, também pá carregadeira. A gente tem aqui, Mônica, dessa área que foi queimada, 10 hectares de pasto, 64 hectares de palhada e 86 hectares de cana. De fato, ninguém soube explicar por que esse fogo começou, né? De que forma que isso aconteceu. Mônica. Muito obrigada, viu? Tânia Costa ao vivo trazendo esse incêndio, né? Ali perto de Tupaciguara.